Oi, Alana! Bom dia! Bom dia, bom dia! Acabei de hidratar os meus cabelos. Quem aí hidrata os cabelos também? Oi, Heloísa! É a Brenda! Oi, Brenda! Oi, Reginaldo! Bom dia! Bom dia! Obrigada, Adele! Amo estar aqui com vocês. Nós vamos fazer? Deixa eu mostrar. Sara, pega os desenhos aí em cima da mesa para mim, por favor. Esqueci eles aí. Vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer hoje. Oi, Tatiana! Bom dia! Oi, Josep! Está de férias? Ixi! Eu ainda trabalho semana que vem ainda. Ainda não. Enquanto a Sara não pega lá, eu vou recortando algumas coisas. Oi, João Miguel! Bom dia! Oi, Ítalo! Bom dia! Vai entrando e vai clicando no like, hein? Já tem 11 likes já. Eba! Oi, Alana! Um salve! Ah, Sara! Oi, Sara! Aparece aqui um tiquinho só para eles te verem um tiquinho antes que eles me peçam um tiquinho. Vem! O que você faz? Aqui, ó! A Sara aí! Você está muito perto. Oi, oi, oi! A Sara chegou! Oi, Salki! Oi, Jandelson! Onde é o som? É hoje? Aqui está! Olha, hoje temos um coelhinho de fantoche. Oi, Maria Silvana! Oi, Salki! Vamos falar no senhor, Sara! A Sara aprendeu como que vai ficar para você mostrar esse. Olha aqui o que eu aprendi. Oi, Gabriel! Espera aí, deixa eu aumentar o brilho aqui que fica melhor para a gente. Olha, a Sara vai apresentar mais de longe. O sapo de fantoche. De mão. Oi, Tézinho! Oi, Gabriel! O sapo! Oi, Suliane! É a Célia! Oi, Heloísa! Olha esse aqui que bonitinho! Esse aqui é o coelho! Coelhinho de mão! Fantoche de mão! Oi, pessoal! Esse é o coelhinho! Não me coma, seu sapo! Não me coma! Então temos o sapo, o coelhinho, temos esse também, Sara! Ai, é um doguinho! A Sara vai mostrar o outro. Vocês vão escolher qual que nós vamos fazer hoje, hein? Três. Oi, Adele! Oi, Lino! Fantoche de mão! Esse é o cachorrinho! Ai, ai! Esse é o cachorrinho! Ó! Opa! Não fiz gatinho, mas depois eu vou fazer. E temos também... Esse é o dedoche! Esse é de dedo! Esse é um coelho de dedo! Oi, Marlon! De dedo! Oi, Tayla! Ai, eu brincava disso quando eu era pequena. Ah, Suliane! De pano! Se ela pode brincar? É a minha filha, Sara! Esse é um dedoche! Coelhinho! Ela é minha filha! Saiu sem falar nada! Vê! Oi! Vocês vão... Ui! Vocês vão ver... Faz um peixe! Do outro dia a gente faz um peixe! Esses aqui, vocês vão escolher um pra gente poder fazer hoje! Tá? Seja bem-vindo, Salki! E ontem, pessoal, duas seguidoras... Oi, Bruna! Mandaram pra mim lá no Insta a foto! E eu repostei lá! Amei o desenho delas! Oi, Gabriel! Oi, Alana! Depois a gente faz um gatinho! Então, temos um sapo de fantoche! Nhaque, nhaque, nhaque! Temos o coelho de fantoche! E temos um cachorrinho de fantoche! Vocês vão escolher... Oi, Fabiano! Oi, Maria Jogadora! Oi, Gustavo! Temos esses três! A Sara já foi lá pra sala, já! Então, vou deixar aqui...